A comunidade cristã da Terra Santa mantém-se firme e perseverante apesar da devastação, das ruínas e das bombas, buscando reacender a esperança, nutrir a humanidade e a unidade e manter acesas as velas de oração diante das trevas. Perdi minha casa, perdi 12 membros da minha família nessa guerra. Não há vida, não há dignidade, não há humanidade, ninguém aguenta o que está acontecendo lá. Para eles, a igreja era um lugar seguro, mas foi bombardeada. A igreja latina foi bombardeada. A igreja que defende os valores da convivência e da paz está empenhada em promover esses valores através da criação de canais de comunicação e diálogo como meio alternativo à violência diante dos desafios. Em alguns centros de refugiados, ela pôde prestar assistência, fornecer serviços médicos e medicamentos, além de distribuir comida e água. São João Paulo II declarou Não haverá paz no mundo sem paz em Jerusalém. As condições são difíceis. A vida tornou-se difícil. Precisamos do apoio do mundo, da comunidade internacional, para encontrar uma solução para este problema e fazer todo o possível para que as pessoas vivam aqui com dignidade e amor. Belém, a cidade da natividade, também afetada pela guerra em Gaza. A situação econômica de muitas famílias e jovens se agravou devido à ausência de peregrinos, que são o motor da cidade. Mas a custódia da Terra Santa está fortemente presente para preservar o que resta da presença Alegrai-vos na esperança, nas tribulações tem de paciência, perseverai na oração. Compartilhe com o santo suas necessidades e preste atenção à hospitalidade. Nas mesmas palavras de São Paulo, os custódios da Terra Santa conduzem a sua missão e difundem o ensinamento de São Francisco sobre a paz, o bem, o amor e a fraternidade, estendendo a mão a todos os necessitados ou àqueles que sofrem e abraçando-os calorosamente. Nosso país passa por desafios políticos, sociais e econômicos de forma diária e contínua. No entanto, apesar de todas essas dificuldades que passamos e vivenciamos, os nossos jovens continuam a ser a coisa mais importante para manter a sua identidade crista, porque são filhos da Terra Santa, onde Jesus Cristo nasceu, cresceu e viveu. Nós estamos aqui para servir as pessoas, o povo deste país, manter a presença cristã na Terra Santa, serví-los, estar com eles e ao seu lado, ajudá-los a resistir. Não teria sido possível para a custódia da Terra Santa realizar todos esses esforços sem o generoso apoio de seus amigos ao redor do mundo. Ser de parte integrante da Terra Santa, ajudando a plantar as sementes do amor e da esperança. Bem-aventurados os misericordiosos!